Ai, Mariana, não. Não, não. Eu vou ficar presa neste reino pra sempre. O que foi, princesa? O que você tá fazendo aqui até agora? Você não ia embora? Você não ia voltar pro seu reino? Sim, sim, sim. Eu ia, Mariana. Eu ia. Mas eu não consegui. Não conseguiu? Mas como assim? O que aconteceu? Bom, eu e a princesa Morgana, nós fomos até a praia. Sim, claro, tá. E eu tinha as minhas pertences comigo. Sim, sua mensagem. Menos a coroa, né? Que foi levada pelo malfeitor. Sim, tá. Tá bom. Claro, princesa. E aí nós mergulhamos no mar. E eu me senti tão bem. Finalmente na água salgada. E aí? E aí? E aí nada, Mariana? Nada? Mas como assim nada? Nada ou nada, nada? Nada aconteceu, Mariana. A minha cauda, nada aconteceu. Mas como assim? As minhas pernas, elas não foram embora. As minhas caudas não apareceram. E agora, Mariana, eu vou ficar presa nesse reino dos humanos pra sempre. Mas você tentou nadar? Nadar? Sem cauda? Impossível. Mas a sua alteza tentou? Sim, sim, tentamos. Mas aí eu afundei e engasguei na água. Então, peraí, você não pode mais respirar debaixo da água? Não. Não, Mariana. Eu perdi todos os meus poderes de sereia. Mas como é que isso aconteceu? Eu não sei, Mariana. Olha, mas ainda bem que eu tenho você. Eu tenho um lugar pra ficar, né? Ah, tá, sim, claro. Peraí, você vai ficar aqui? Mas é claro, é óbvio. Eu não tenho como voltar pro meu reino. E eu vou precisar ficar aqui. Aqui? Tipo, aqui? Sim. Aqui? Para sempre. Aqui para sempre? Sempre, sempre? Sim. Eu sei que não é a melhor opção e eu sempre terei saudade do reino do mar. Mas o seu palácio, ele é... é adequado. Então, peraí. Você não pode nadar? Nadar? Mas como? Ué, os humanos, eles nadam com as pernas. Pernas? Impossível. Pernas são feitas pra andar. Sim, sua atesa, mas... Talvez você pode tentar, né? Não, não, Mariana. Está feito. Eu vou morar aqui daqui pra frente. Não tem mais jeito. Não, não. Não pode ficar assim. Relaxa. Eu vou... Eu vou... Eu vou achar uma solução pra isso. Não, Mariana. Não tem mais jeito. Eu já... já pensei. Pensei em tudo. Pensei, pensei... Não tem mais jeito. Imagina. Uma princesa exilada no reino dos humanos. Mas e o seu povo? E o povo do mar? Como é que vai ser? Mariana, eu não sei também. Eu estou triste. O reino do mar nunca... nunca esteve sem alguém pra lhes guiar. Mas solteza, as coisas não podem ficar assim. A gente tem que achar uma solução. Sim, Mariana, eu sei. Você é sempre tão preocupada com povos do mar. Mas... Mas talvez tenha um jeito. Tem? A sua majestade tem uma ideia? Talvez sim. Talvez o espelho mágico possa nos ajudar. O espelho mágico? Sim, sim, Mariana. Vá até a princesa Morgana e me traga o espelho. Eu preciso falar com ele. Vai, vai. Rápido, Mariana. Tá, tá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!